Olha, rapaziada, depois que saiu a notícia do Raça Neto, né? Se eu não tô enganado, o nome do jornalista que deu a informação que o Nicão poderia estar retornando ao Atlético, na real ele deu a informação que o Nicão voltou ao Atlético, ainda enquanto tô gravando esse vídeo não tem essa informação, mas quando ele soltou essa notícia, logo depois que a gente acabou a live da manhã, eu parei, dei uma respirada e pensei, cara, o que que eu vou falar de novo? Por que essa possibilidade do Nicão voltar não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira? A gente já lidou com essa possibilidade várias vezes e a gente já usou quase que todos os argumentos possíveis pra entender os pontos positivos e os pontos negativos em relação ao impacto que naturalmente causaria o retorno do Nicão. Eu vou tentar trazer alguns pontos novos, tá? Que eu pensei... Ah, Thiago, mas responde de primeira. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Eu já fui contra, mas eu confesso que alguns amigos, Pedro e Marcel, o Milek, o Dieguinho, eles me provaram ali com uma visão muito de torcedor e eu acho muito importante essa visão de torcedor, menos jornalista, mais torcedor ali, que o retorno do Nicão faria muito sentido. Então, vem comigo, vai ser um vídeo menos tático, menos técnico e vai falar muito mais sobre o símbolo Nicão, sobre o ídolo Nicão do que sobre o jogador Nicão. Porque se a gente fosse levar pro momento do jogador Nicão, a gente não contrataria o Nicão. Se fosse, assim, o... Pô, deixa eu pensar um nome de um ponto aqui. Se fosse o... Caralho, difícil, cara. O Angel Romero, do Corinthians, com essas temporadas em sequência do Nicão, provavelmente a gente estaria dando ataque no Twitter, falando que a diretoria era uma merda, que o Mazuco tava fazendo cagada em contratar uma peça que não vem num bom momento. Só que o grande ponto é, o Nicão, ele é além de um jogador qualquer. O Nicão, ele é ídolo. O Nicão já conquistou muita coisa pelo clube. O Nicão representa muita coisa pelo clube. Então, a discussão, quando a gente fala sobre o Nicão voltar ou não, é uma discussão que sai do ramo apenas da racionalidade. Eu acho que ela não pode ser ignorada a 100%, mas também vai pro lado da passionalidade. Eu acho que muito desse desejo de trazer o Nicão de volta, inclusive pelo fato de ser um desejo da diretoria, é um desejo muito mais passional do que racional. É um desejo muito mais acreditando que ele vai chegar aqui, ele vai se sentir em casa, ele vai se sentir confortável, e vai ser o jogador que foi em 2021, dos melhores jogadores do futebol brasileiro, do que é um desejo racional de, puta, o Atlético está precisando do Nicão. O Atlético não está precisando do Nicão. O Atlético precisa de um ponta insinuante, um ponta de um contra um forte. Esse ponta construtor, cara, o Christian pode fazer... Enfim, os números que o Nicão entregou recentemente, por exemplo, é algo muito próximo ali ao que o Coelho de Julimar entrega, até inferior ao que o Canobi entrega. Só que eu concordo. Essa visão, a partir do momento que ele volta, que ele pode se recuperar, que ele vai se sentir em casa, que tecnicamente ele vai entregar, que ele também tem um compromisso ali com o clube, é algo que eu acredito também. Eu acho que o jogo de futebol, o jogador, esse lado mental dele é muito forte, não só do Nicão, de qualquer um. Então, a contratação do Nicão pelo Atlético também tem um impacto diferente no Nicão do que qualquer outro time teria. se, por exemplo, sei lá, o Bahia contrata o Nicão. A chance do Nicão dar certo no Bahia é muito menor do que a chance do Nicão dar certo no Atlético. É um reencontro que, assim, ele só tem chance de dar certo por ser Nicão e Atlético Paranense. Que se fossem outros fatores, provavelmente daria errado. Jogadores no momento do Nicão e outros clubes. Daria errado. Ponto. Daria errado. Então, assim, eu acho que esse fator de, pô, você tá trazendo um ídolo no ano do seu centenário, um ano que, querendo ou não, você acredita que você pode chegar longe nas competições. Eu acho que isso aproxima o torcedor pra cacete, cara. Você acha que o torcedor do Atlético não vai sair de casa pra ver a estreia do Nicão? Você acha que o torcedor que vivenciou ali 18, 19, 21 e tudo mais não vai querer, pô, tá ali acompanhando o Nicão? Você acha que quem atrai mais o torcedor? O Nicão ou o Canobi? O Nicão ou o Kuwait? Eu acho que isso é um fator importante. Você ter personagens ali que alimentem o atleticanismo, você ter personagens ali que representem o sentimento do torcedor, representam o sentimento do torcedor. Então, assim, eu acho que esse fator é muito importante. O impacto que vai causar não só no time, mas no coraçãozinho do torcedor do Atlético. Ano passado, a gente teve um exemplo que foi o Luan voltando pro Grêmio. Deu certo a volta do Luan pro Grêmio, não. Mas você acha que não teve um torcedor do Grêmio que foi ali na arena do Grêmio ver porra, mano? Luan, o cara que ganhou a Libertadores, o cara que ganhou coisa pra cacete pelo clube. Óbvio que tem. Óbvio que tem. E é isso que eu tento trazer pra vocês. Um clube de futebol vai muito além do dentro de campo. Sabe? Aí você ainda tem o cara que, pô, tem um histórico de decidir absurdo. Nicão, pô, já decidiu o final, já decidiu o semifinal, já decidiu o quarto de final. Tudo que você possa imaginar, o Nicão já decidiu com a camisa do Atlético. Contra os adversários de mais alto nível, quando o Atlético mais precisava. E a gente sabe que o Atlético tem essa lacuna ali do jogador decisivo. O Nicão é um jogador que, assim, ele pode assumir a responsabilidade que pouquíssimos jogadores do Atlético demonstraram a capacidade de assumir até agora. até, tecnicamente, por ter um bom chute, por ter uma boa visão de jogo, por ter boas armas ali. Essas armas que não são vistas há muito tempo, sim. Essas armas que não são vistas há muito tempo, mas tem boas armas ali. Aí tu vai pra um sentimento também de, cara, beleza. É um jogador que já demonstrou muito futebol desde que saiu do Atlético não conseguiu render. Aí eu te pergunto, que eu acho que também a gente tem que ver o outro lado. Ele não conseguiu render porque saiu do Atlético? Ou ele não conseguiu render porque ele não conseguiu convencer nenhum treinador, porque ele teve uma série de lesões, porque ele teve sobrepeso, porque ele teve caso de disciplina? Isso tudo também tem que ser levado em consideração. Será que o Nicão vem bonitinho, quietinho, pra render? Ou será que o Nicão vem achando, ah, não, vou sumir ali minha titularidade, tá tudo certo, pra cima deles, e é isso. Eu acho que é o tipo de coisa que precisa ser é o tipo de coisa que precisa ser refletido também. Mas acho que se volta, ele volta manso, assim. Não é minha contratação ideal, eu fico sentindo que a contratação do Nicão de certa forma, por parte da diretoria, o Atlético tá contratando por contratar, pra entregar um jogador ali na mão do Cuca, assim, eu gostaria de ver um jogador jovem, com capacidade de explodir, com capacidade de dar uma resposta boa o suficiente pra ser uma boa inserção ali no elenco, ficou pra próxima janela, o Atlético não termina essa janela com suas brechas supridas, muito pelo contrário, sai o Gomorra, sai o Pedro Henrique, acho que são saídas importantes também, que em algum momento, naturalmente, teriam que acontecer, mas, vamos ver como vai ser esse tempo entre essa janela e a próxima janela, espero que a gente não chegue na próxima janela desesperada, espero, caso o Nicão realmente acerte, caso o Nicão realmente volte pro Atlético, que a gente possa ter ali uma peça que seja esse chamariz da torcida e que, tecnicamente, entregue num setor ofensivo que, pô, tem Pablo, tem Zapelli, tem Christian, tem Canobio, tem Jurimar, tem Coelho, tem Mastriane, a inserção do Nicão também ali, tecnicamente, seria interessante, não acho que seria uma tragédia não, valeu, pessoal, tamo junto, até a noite.